Mais tarde, fui contratado para trabalhar com o Demian, chamado por ele para treinar. E isso eu explico para os meus alunos. Eu não fui chamado para ensinar o meu jiu-jitsu para alguém. Eu fui chamado para melhorar alguém que já faz algo muito bem. Essa é a mágica. É uma tarefa difícil, né? Então, difícil é só uma palavra que eu não aceito. Aprendi com o Marcelo Beren. Não, sim. É só uma situação que eu estou afim do desafio. Então, e outra... Aí foi outra... Essa escola me deu esse aprendizado. E o Demian foi um... A PNL é uma ferramenta de modelagem de pessoas que fazem algo com excelência. E o Demian faz algo com excelência. Eu vou... Nós fomos fazer testes físicos. A gente vai nos maiores centros de treinamento do mundo. E o maior centro de treinamento do mundo, uma área é velocidade, potência, reflexo. Os do Demian são todos abaixo de um atleta de alto rendimento. Todos. Mas a conexão de timing dele, o autoconhecimento dele, faz com que ele, na hora de lutar, ele consiga dar 101% do que ele faz. ele tem um poder de concentração, de foco e de clareza onde ele quer chegar. E eu fui aprendendo isso. Além de aprender com uma pessoa que está com os 40 anos, como lidar com um atleta que tem algumas condições de treino diferentes, alguns riscos têm que ser eliminados e, mesmo assim, tem que melhorar o desempenho, a performance. Sim. Então, esses desafios foram, puxa, me levando a ver o que fazia uma pessoa, que esse era o propósito, alcançar 101% da sua performance quando quer. Siga nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe. Eu sou o Sandro Padial e esse é o canal Padial Jiu-Jitsu. Muito obrigado.